Canal Braga Músicas Oficial, o bravo dos graves É o Felipinho Faz tempo que eu não sinto mais o gosto do teu beijo Faz tempo que essa saudade não vem do meu peito E quando eu sair por aí Um beijar outras bocas não vai adiantar Eu sei que o dia você vai vir E o que é seu vai tá no mesmo lugar Porque meu coração bate, bate aí dentro do seu E o seu bate, bate aqui dentro do meu E faz tum, tum, tum Dizendo que o amor da sua vida sou eu Porque meu coração bate, bate aí dentro do seu E o seu bate, bate aqui dentro do meu E faz tum, tum, tum Dizendo que o amor da sua vida sou eu E pra cantar comigo, quero chamar meu parceiro MC Nunes Ladies and gentlemen, papai Faz tempo que eu não sinto mais o gosto do teu beijo Faz tempo que essa saudade não vem do meu peito E quando eu sair por aí Um beijar outras bocas não vai adiantar Eu sei que o dia você vai vir E o que é seu vai tá no mesmo lugar Porque meu coração bate, bate aí dentro do seu Do seu bate, bate aqui dentro do meu Faz tum, tum, tum Dizendo que o amor da sua vida sou eu Porque meu coração bate, bate aí dentro do seu E o seu bate, bate aqui dentro do meu Faz tum, tum, tum Dizendo que o amor da sua vida sou eu É nóis Nunes, tamo junto Muito obrigado por ter participado aí Valeu Felipim, foi uma honra cantar o seu lado, irmão Faz tum, tum, tum Dizendo que o amor da sua vida sou eu Eu